Bom dia Edilene Oliveira e a Letícia. Nós estamos aqui no Paço Municipal da Prefeitura, onde nessa manhã funcionários foram surpreendidos com essa cena. Aqui fica o caixa eletrônico de um banco, de uma agência, que atende aos funcionários públicos aqui dentro da Prefeitura. E pela madrugada, por cerca de, por volta das quatro e meia da madrugada, os funcionários, os primeiros funcionários que chegam aqui para cuidar da limpeza do Paço Municipal, se depararam com essa cena. E isso não chamou a atenção, porque, segundo eles, com frequência, esse caixa eletrônico recebe manutenção. E eles não estranharam a cena de ver ele aberto dessa forma. Só que o tempo foi passando, deu seis horas da manhã, os funcionários começaram a chegar aqui para trabalhar e o caixa continuava da mesma forma. Então suspeitaram e acionaram a polícia e perceberam que havia sido, então, arrombado esse caixa e levado cerca de 300 mil reais que estava aí dentro. Através do sistema de segurança do Paço Municipal, essas imagens já foram repassadas à polícia militar e polícia civil que estão em caos do suspeito. Nós não temos nenhuma informação ainda, mas ainda ninguém se manifestou, nem a polícia militar, nem a polícia civil. Ele, possivelmente, tenha entrado pela porta aqui dos fundos para não chamar atenção. Não somente as imagens do sistema interno, como também do Vigia Mais, para ver qual veículo foi usado. Ou seja, a polícia está acompanhando o passo a passo desses criminosos para tentar chegar até os autores desse crime. Eu sou Wellington Cássio, para a TV Cidade Verde.